Eita, e a primeira tocou aonde? Dentro de casa, ave maria doido. Mano, eu liguei, era meio dia, eu falei assim, e eu só saio de casa quando tocar a primeira. E tocou, marcha né pra rua né, marcha. Galera, antes da gente começar nossos motos vlog, dá um recadinho pra geral aí pra todos os motoqueiros. Galera, é época de pipa chegando, então bora instalar aí ó, vamos instalar aí ó, antena corta a linha tá gente. Gente, bora aí prevenir acidente aí porque é roça hein gente. Então ó, paguei 6 reais nessa anteninha aqui mano, coloquei aqui na mesinha mesmo, tá ligado? Vocês contam cara, pode evitar qualquer dor de cabeça né. Então vamos aí então todo mundo aí ó, botar uma anteninha corta a linha. Né aí iFood, bora fazer uma campanha iFood, não é não? É isso aí rapaziada, então bora e marcha. E antes de começar os motos vlog também, quero pedir pra você se inscrever no meu canal lá de Aventuras do Curioso Maneiras, canal de vlog, o link tá aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, beleza? Então dá essa amorzinha pra nós, se inscreve lá e acompanha nós lá também, fechou? Eita! Bora fazer aquela pausa rapidinho pra abastecer a moto né mano, a moto já pediu reserva. Na hora que fui fazer a coleta, a primeira coleta mano, já deu, já pediu reserva. Botar uns 25 reais, aí a meta vai ter que ser 125 né mano, 25 do combustível e 100 do meu dia. Aí ó, já tô com 609, tentar fazer aqui 725 pelo menos, pra poder ir embora pra casa hoje, tá ligado? A semana que vem eu vou pegar firme, pra ver se faço pelo menos uns mil reais a semana que vem mano. Semana eu dei uma relaxada viu. A semana passada eu dei meio que uma relaxada mano, ainda fiz 600 contas ainda trabalhando relaxado mano. Agora na próxima semana que vai entrar agora, eu vou focar mais, porque pô, essa semana eu fiz 600 contas. Aí eu tiro o que eu gastei de combustível aí, vamos lá. Uns 100 contas vai, 20, 25 reais por dia. Ganhei 400 contas na semana. Agora na próxima semana eu vou focar em fazer mais, tá ligado? Fazer pelo menos uns mil reais mano. De segunda a sábado, né, que eu tenho que trabalhar 12 horas, de segunda a sexta e sábado dou uma esticada até fazer os mil, entendeu? Trouxe a maquininha, mas de domingo eu não curto muito usar maquininha. Eu geralmente sempre tenho aquele biose em que a pessoa faz o pedido, faz o pedido pra pagar no cartão e chega lá e quer pagar em dinheiro, quer pagar no Pix. Aí acaba tendo que fazer devolução. Aí com essas devoluções em excesso, a gente acaba caindo de score, apesar que o meu tá pausado. Mas quando voltar, ou dependendo do tanto de entrega que eu fiz, eu vou pro 3, pro 2, pro 1. Tá, isso então. Quanto menos B.O. eu tiver até meu score voltar, mano, melhor pra mim, tá ligado? Ifoot! Ifoot! Oita, se ele tá curioso. Bom, 12 entreguinha por 9 reais, 3 quilômetros. Bora, parei aqui, deu tempo de comer alguma coisa. Fiquei uns 15 minutos aqui parado. Aí fui no mercado aqui, ó. Comprei um biscoito, um guaraná. Como vou esticar até mais tarde, até fazer a minha meta, né? Então, falei, vou comer alguma coisa. Porque eu não sei a hora que eu vou bater a meta, né? Tá meio ruim hoje. Ó, tem um pronto só lá. São dois pedidos. Ó, dois pedidinhos, 3 quilômetros pra entregar. Bora, né? Pedido coletado. A primeira aqui na Capitão Silomão, aqui pertinho. Bora lá. Essa primeira entrega aqui, mano, não pediu o código, não. Eu falei, pô, mas eu tô sem maquininha. Mas aí depois eu lembrei que o BK, eles vendem pelo aplicativo deles, tá? Aí eles chamam a moto extra do Ifoot, tá ligado? Ou então tá bugado um dos dois. Porque o Mac também vende pelo próprio aplicativo. Mas pede o código. A hora do BK, quando eles vendem pelo aplicativo próprio, aí a gente faz a entrega, não pede o código, né, mano? Não sei porquê, né? Domingão parado. Tá estranho esse domingão tudo parado, mano. Tá esquisito esse domingo. Pior que é a semana que o pessoal recebeu, né, pô? Semana de pagamento, pô. Não era pra tá assim tão, sabe, parado assim não, viu? Mas vamos que vamos, né? Se desanimar é pior. Bom, galera, já são 3h43. Comecei meio-dia, meio-dia. Uma, duas, três. Vai, quatro horas, vai. Quatro horas, praticamente quatro horas de Ifoot. Falta 15 minutos pras quatro. Já tô com quanto? Ó, 51 reais na tela. E a semaninha tá daquele jeito, ó. Eita. Seiscentos e cinquenta e quatro. Mais uns quarenta e... Mais uns cinquenta e quanto? Acho que eu vou embora. A não ser que for ter aquela promoçãozinha básica de noite, né, mano? Aí eu corro. Mas eu não recebo notificação, cara. Vou ter que entrar no grupo aqui, do pessoal aqui, mano, e perguntar se alguém recebeu notificação de promoção, mano. Porque esses dias tudo aí, mano, tá tendo promoção anual, tá ligado? Ah, tá bom. Então, sete corridinhas, ó. Praticamente, medir. Uma, duas, três, quatro. Em quatro horas, sete corridas. Cinquenta e quanto? Tá razoável. Gente, que bagulho louco, né? Vim fazer uma coleta aqui agora. De um bolo. No meu aplicativo, tava o nome, né? A moça pediu pra dar saída. Eu dei saída. E ela falou, qual que é o nome? Eu falei, nome tal. A moça foi lá na notinha. Falei, não, mas não é esse nome que tá aqui na notinha. Pra mim, isso é um nome. E pra ela, isso é outro. Aí eu falei pra moça, ó, confere, vê se o endereço bate certinho em tudo. Sim. Ela foi conferir, o endereço bateu tudo certinho. Mas só que pra ele consta o nome. Pra eles lá da loja, era um nome. Pra mim, era outro nome. Mano, acabei de trombar o motoca ali, né? E perguntei pra ele, ô, e aí? Como tá o dia? Tá bom? Tá tocando legal? Ele falou, irmão. O dia hoje tá ruim. Ele falou, o dia não. A semana inteira tá ruim, véi. Ele falou. Essa semana eu correi praticamente só três dias só. Aí eu fui perguntar pra ele se ele tinha que correr a semana inteira. Como que foi e tal, né? Ele falou, mano, a semana inteira tá ruim, cara. Domingo hoje tá ruim. Tá tocando muito pouco. A semana inteira foi ruim. É roça? Foi pra ele. É roça, mano. O pessoal não tá gastando mais não, mano. Tá tudo caro. Tudo caro. Então o povo não tá gastando. O povo tá economizando. Tá segurando a grana. Gasta quando é necessário. Quando vai trabalhar, esquece de levar almoço aí. Pede uma coisa ou outra. Mas o pessoal não tá gastando mais a reveria igual que eu gastava antigamente não, mano. Infelizmente não. Né? Mas fazer o quê? Bora pegar uma cervejinha, né? Será que é cerveja, mano? Tomara que seja pouca coisa. Ó, se fosse um domingo assim de auto-demanda, mano, já tava com uns... Sem conta na tela já. Se fosse um domingo de auto-demanda. A mensagem que o iFood mandou aqui, ó. Aumente a chance de receber pedidos. Dia dos namorados tá aí. Aproveite o movimento, conecte a sua maquininha e aumente a chance de receber rotas. Não. De domingo eu não ligo a maquininha nem a pau. É louco? Aí começa a tal de devolução, devolução, devolução. O score vai lá embaixo, o score, filho. E o pior é que isso acontece quando é pagamento da maquininha, mano. Raramente você devolve um pedido que é pagamento online. Da saída... É isso aí mesmo, né? É. Aí já foi, valeu. Valeu. Deu que a maioria dos B.O. que dá, mano, pelo menos pra mim, a maioria dos B.O. é tudo na maquininha. Muito raro eu vou ter um B.O. pagamento online. Então como eu tô com o score pausado, mano, vai virar semana que vem, eu vou evitar de ligar a maquininha até semana que vem. Bora lá. Eita, finalmente a corrida é boa, hein? E a segunda é no rumo da minha casa. Eu acho que eu já vou ficar por lá mesmo, hein? 14 quilômetros, 21 reais. Eita. Ó, tava pertinho da coleta, pertinho do lado da coleta. Eu acho que eu só vou correr T6. Só... Aí com essa corrida aqui eu já tô com 85. 85, 95, 105. Aí dá pra brecar. Mas aí a partir de segunda-feira é foco, hein, gente? Sem resmungar, sem choro. É 10 horas, carriado. E tentar fazer mil reais na semana. Essa semana aqui, ó. Com essa corrida aqui, vai dar uns 700 e uns quebradinhos. Pedido coletado. Primeiro entrega 3 quilômetros e 300 metros. E a segunda é perto de casa. Eu acho que eu já vou desmarcar todos os horários, mano. Aí eu tô perto de casa mesmo, por lá eu fico. Melhor, né? Aí com essa corrida aqui já vai entrar 100 reais. Talvez eu desmarque tudo. Se tocar assim, já sem agendamento, beleza. Se não tocar, eu vou pra casa. Porque o bom de correr sem agendamento, mano, assim, de domingo, quando tem alta demanda, né? Hora que deu na louca de ir embora, você vai embora. Agora com o agendamento, não, pô. Tu tem que esperar o horário acabar pra tu poder ir embora. E se você desligar, tipo, meia hora antes, mano... Você é prejudicado no escorte, tá ligado? No requisito comparecimento. Então, eu vou desmarcar, vou descendo devagarzinho pra casa. Se eu até chegar na porta de casa e não tocar, eu desligo, tchau, obrigado. É, bora fazer a última entrega, né, gente? Eita, gente, vira curioso, oxe. Curioso. Tá vendo a rua não? Curioso. Eita. Bora que bora. Açaideiro, pô, daqui já vou meter o pé pra casa. Ô, tá na hora de trocar já a lona de freio, já viu? A da frente dá uma seguradinha, mas o meu, lá de trás... Hã? Breque mais nada. Bom, galera. Última entrega feita com sucesso. Mas tá como aqui, ó? Eita. 103 reais e 94 centavos. Ave Maria, doido! Bom, das meio-dia até as praticamente 6 horas da tarde, consegui fazer 103 reais. Eita. Meio-dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 horas de iFood. Eu coloquei 20 reais de combustível. Vamos tirar 20. Vai dar 80 reais. Dividido por 6... Deixa eu encostar aqui rapidão, aqui, ó. Ó, 80 reais. Dividido por 6 horas... Caralho, mano. Onde... Onde é essa? Vamos embora. Vamos fazer essa, mano. Vamos fazer essa, vai. A última. Tocou, né, pô? Esqueci de desligar. Esqueci de desligar, mano. Vou fazer a saideira. Bora fazer a saideira, né? Pô, a saideira é pra ser essa que é a última que eu fiz agora, né? Mas tocou de novo. Apesar que de domingo, mano, não tem essa de agendamento não, viu? Dependendo de onde o motoca tá, se ele tiver sem agendamento e estiver perto da coleta, o iFood chama. De domingo é assim, de domingo. De semana, não. Mas de domingo e feriado, não tem essa de agendamento não, mano. Lógico, se ele tiver com baixo demanda, não vai tocar, não. Mas se você estiver perto da coleta, o iFood vai te chamar você pra não ter que deslocar outra pessoa. Eita! Bom, galera, já acabei de chegar em casa. E a última entrega foi mais ou menos uns dois quilômetros daqui de casa, galera. E deu cento e dezesseis reais. Eita! Ó, fiz doze corridas da meio-dia até agora, praticamente, seis horas. E consegui fazer cento e dezesseis reais e trinta e um centavos. Eita! Bora que passe conta aqui, ó. Cento e dezesseis menos vinte. Vai sobrar noventa e seis reais. Dividido por seis horas. Deu? Dezesseis reais a hora trabalhado no iFood. Bom, galera, domingão. Vamos parar um pouco mais cedo. Segunda-feira tá aí. Aí, a partir de segunda-feira, nós metemos marcha, nós foca em ganhar dinheiro. Bom, galera, valeu. Obrigado. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.